Nós estamos na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Esta cidade é representativa, uma das melhores cidades para se viver no mundo. Ela era a cidade mais limpa do Brasil até o ano 2000, mas hoje é uma das melhores para se viver aqui no Brasil, além da Europa. Ela é comparável às cidades de Amsterdão, na Holanda, à cidade de Londres e também das pouquíssimas cidades de sustentabilidade. O melhor transporte público do Paraná ou do Brasil se encontra em Curitiba. E nós temos aqui a paisagem mais gostosa e a área peculiar das pessoas passarem o meio tempo de final de semana. Nós vemos as maiores construções do século XXI que estão sendo erguidas aqui em Curitiba. Falamos de construções sustentáveis. Nós estamos tendo o maior desempenho em nível de escolaridade do Brasil. Curitiba é das singularidades dos países que preservam a agricultura.